Por favor nos ajude deixando seu gostei no vídeo. A defesa do ex-presidente Lula declarou hoje que vai entregar à justiça os originais dos recibos de aluguel do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo, São Paulo. Segundo a Lava Jato, o imóvel seria propina da Odebrecht e os procuradores afirmam que as cópias já apresentadas são ideologicamente falsas. Os advogados do ex-presidente disseram que querem entregar os originais numa audiência na presença de um perito. A defesa também afirmou que encontrou mais cinco recibos no escritório de Lula, totalizando agora 31 comprovantes. Ainda segundo a defesa de Lula, uma perícia vai comprovar que todos os documentos são autênticos. Em São Paulo, o Hospital Sírio-Libanês confirmou hoje que o empresário Glaucus da Costa Marques, que é dono do imóvel alugado por Lula, esteve internado em novembro e em dezembro de 2015 e que foi visitado três vezes pelo técnico de contabilidade João Muniz Leite. João e o próprio Glaucus afirmam que parte dos recibos de aluguel foi assinada de uma só vez no hospital. O Sírio-Libanês informou que não encontrou registros de visitas do advogado e amigo de Lula, Roberto Teixeira, neste período. Glaucus disse à justiça que foi numa visita no hospital que Teixeira o avisou que os aluguéis começariam a ser pagos, mais de quatro anos depois da assinatura do contrato. Em depoimento, o advogado Roberto Teixeira negou ter visitado Glaucus neste período. Depois do intervalo, o primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que abriu uma divergência com o relator. Alexandre de Moraes disse que é preciso haver um limite na interpretação da Constituição e que só é possível a restrição do direito de ir e vir de um parlamentar com o flagrante de um crime inafiançável. Não podemos confundir o que é estruturante, que é o continente, o continente, um poder do Estado, um poder democrático, um poder legislativo com o conteúdo, com eventuais parlamentares que se desviam da legalidade. Como não podemos confundir o poder judiciário com eventuais juízes que se desviam da legalidade, o Ministério Público com eventuais procuradores que se desviam da legalidade, o Executivo da mesma forma. Nós temos a obrigação constitucional, legal e moral de defender a institucionalização do Brasil. A norma, ela não prevê algo isolado do sistema de garantias. A norma traz todo o histórico das imunidades. Os parlamentares, antes de condenados com o trânsito injulgado após o devido processo legal, eles só podem ser afastados do seu mandato, eles só podem ser afastados do Congresso Nacional em uma hipótese. Flagrante delito por crime inafiançável. E mesmo nessa hipótese, quem resolverá em 24 horas se remetendo os autos à Câmara respectiva é o próprio Congresso. Vejam, não é, e eu faço questão em insistir nisso, não é uma norma isolada. O próximo a falar foi o ministro Roberto Barroso. Ele votou com o relator considerando que o Supremo pode tomar decisões cautelares contra parlamentares sem que elas precisem ser submetidas ao Congresso. No voto, Barroso defendeu a atividade política e disse que o STF não pode perpetuar a cultura de punir os pequenos e poupar os grandes. Eu gostaria aqui de fazer, já entrando no mérito da questão, algumas observações prévias. Primeiro, como já disse, o direito não deve ser interpretado fora da realidade em que está inserido. E o momento atual é um momento de revelação de esquemas espantosos de corrupção sistêmica e endêmica que ocorreram no país. Resta saber, portanto, se a Constituição deve ser interpretada de modo a permitir que a sociedade brasileira enfrente esse mal, ou se ela deve ser interpretada ao contrário, de modo a se criar o máximo de embaraço ao aprimoramento, à transformação dos costumes no país. A ideia de que o poder judiciário não possa exercer o seu poder cautelar para impedir o cometimento de um crime que esteja em curso é a negação do Estado de Direito. Significa dizer que o crime é permitido para algumas pessoas. Eu não gostaria de viver em um país que fosse assim. A ministra Rosa Weber também votou com o relator. Ela considerou que as medidas cautelares não se confundem com prisão e que não se pode restringir essa prerrogativa do poder judiciário. Submeter ato que é próprio do poder judiciário, no que importa aqui, a imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, repito, submeter ato que é próprio ao poder judiciário, ao escrutínio de outro poder, no caso o legislativo, a revelia de comando constitucional neste sentido, porque com prisão não se confunde e, portanto, não há a incidência do artigo 53, parágrafo 2º da carta, isso sim implicaria, com a devida vênia, corromper o equilíbrio do delicado sistema de separação entre os poderes. Peço vênia aos que entendem de forma diversa para julgar improcedentes os pedidos deduzidos nesta ação e acompanho, em consequência, o voto brilhante do eminente relator. O ministro Luiz Fux deu o quarto voto favorável às medidas cautelares sem que elas precisem ser submetidas ao Congresso. Afinal, o que se garante é a imunidade e não a impunidade. Essa é incompatível com a democracia, com a República e com o próprio princípio do Estado de Direito. Imunidade é prerrogativa que advém da natureza do cargo exercido. Quando o cargo não é exercido, segundo os fins constitucionalmente definidos, afirmava Geraldo Ataliba, aplicar-se cegamente a regra que consagra não é observância da prerrogativa, é criação de privilégio. Então, no meu modo de ver, o que me convence é que, como o Poder Judiciário preside o inquérito, antes da formação do opinião e delíquido do oferecimento da denúncia, nesse interregno, quem atua é o Poder Judiciário. E nessa atuação, ele tem que se valer de todos os instrumentos necessários, no exercício do seu poder dever de velar pela jurisdição, ele deve se valer de todos os instrumentos para não tornar inútil o processo que será encaminhado ao Parlamento. O ministro Dias Toffoli abriu uma terceira via. Ele acredita que é possível o uso de medidas cautelares em casos altamente excepcionais, mas só com autorização dos parlamentares. Se o Legislativo tem o poder de suspender o mais, quais sejam os efeitos de uma situação de privação máxima da liberdade de prisão em flagrante, pode também deliberar sobre o menos, quais sejam medidas cautelares pessoais menos invasivas, desde que interfiram ou venham a interferir no mandato. A realidade já demonstrou que existem superlativas excepcionalidades ou ausente a flagrância em situações de superlativa excepcionalidade, devendo em ambas as hipóteses a decisão judicial ser submetida em 24 horas ao controle político da respectiva Casa Legislativa como voto, senhora Presidente, com uma pequena diferença em relação à divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Ricardo Lewandowski também considerou que a Câmara e o Senado precisam ser consultados sobre decisões do Supremo que impliquem afastamento das funções parlamentares. O problema, porém, surge quando as medidas aplicadas implicam afastamento dos parlamentares das funções legislativas. Nesse ponto, senhora Presidente, senhores ministros, tenho que o critério para o afastamento da atividade parlamentar abrigado no artigo 53, parágrafo 2 da Constituição Federal, mostra-se perfeitamente aplicável ao caso, uma vez que é capaz de conciliar todos os interesses e direitos envolvidos. Adotado esse critério para solucionar esta segunda hipótese, forçoso é concluir que a imposição de medida que implicar o afastamento da função parlamentar deverá, por aplicação analógica do dispositivo constitucional em apreço, ser sopesada pela maioria dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, consoante uma avaliação exclusivamente política, tal como agora acaba de assentar o ministro Toffoli, e creio que também, em certa medida, na linha do que revelou o ministro Alexandre de Moraes. Eu penso, senhor Presidente, que é desnecessário lembrar que decisões parlamentares que sejam inspiradas por sentimentos meramente corporativos, ou que deixem de observar o princípio da moralidade, expressamente referida no artigo 37 da Constituição Federal, certamente serão recebidas com enorme perplexidade por parte da sociedade. Razão pela qual afigura-se, a meu ver, de bom alvitre, manter a aposta do legislador constitucional originário nos mecanismos de freios e contrapesos por ele idealizados. O ministro Gilmar Mendes também divergiu do relator. Gilmar, ele declarou que a imunidade de um parlamentar não pode ser interpretada, e que não é possível qualquer uso de medidas cautelares sob o risco de ferir a Constituição. Como todos os que já chamaram, aqui há uma questão de institucionalidade do sistema, que precisa ser definido. E, como eu disse, não entendo que deva ser interpretada a norma de imunidade como uma norma restritiva ou ampliativa. Nós temos que traduzir o que essa norma é atualmente, o que ela representa. Então, somente isto. E ela é uma pedra de toque do sistema de divisão de poderes. Sob pena de nós estimularmos uma escalada de conflito de poderes, com esse jogo de revisão por parte de uma casa legislativa, mudança de leis, como tem ocorrido. Então, precisamos estar atentos a esse fenômeno. E se nós nos permitirmos a aplicação das cláusulas do artigo 319 naquilo que envolve a atividade parlamentar, nós vamos permitir, certamente, a aplicação da prisão provisual. E vamos arroçar, então, a literalidade do texto constitucional. Logo depois, foi a vez do ministro Marco Aurélio. Ele também votou contra o relator. Essa história de dizer que o Supremo pode tudo, não vinga. Não pode vingar, porque ele também está submetido a Constituição Federal. Não bastasse ser o guarda da própria Constituição Federal e não pode adotar o veso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É simplesmente desconhecer que há a lei das leis, há a Constituição Federal e que ela precisa ser observada. E se digo que deputados e senadores não podem ser alvo da prisão preventiva, concluo que não se aplica, e não estou aqui a cogitar, do poder de cautela, que é íncito ao Judiciário, poder de cautela em geral. não se aplica a qualquer das medidas do 319, que são medidas pessoais de constrição a deputados e senadores. não se aplica aonde seilibrem. não se aplica a езжou. Obrigado.